Fala galera, queria deixar um recado aqui pra vocês. No dia 19 de março vai ter uma demo de Resident Evil 3 chamada Raccoon City Demo. Essa demo vai ser disponibilizada a 1 hora da manhã do dia 19 de março para a Xbox One e às 2 da tarde para a PS4 e Steam. A demo não vai ter limite de vezes pra você jogar e nem tempo. Vai ter um trailer exclusivo que será mostrado no final da demo. Junto com a demo vai ter um desafio que a gente vai ter que achar aí 20 estátuas do Mr. Charlie que serão espalhadas por Raccoon City. E enquanto você procura as estátuas o Nemesis estará correndo atrás de você. Essa diferença de horário entre Xbox e PS4 é suspeita, mas foi o que a Capcom divulgou. Eu vou deixar a fonte dessa notícia aqui embaixo na descrição do vídeo. Fiquem ligados assim que a demo liberar. Eu vou jogar aqui no vídeo no canal e eu vou jogar em live também. Beleza? Era só esse o recado. Tamo junto. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL